Música Boa tarde! Começa agora mais um Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre como empreendedores do agronegócio vêm se adaptando às novas tecnologias. Música Pesquisa realizada pelo Sebrae mostra que 85% dos pequenos produtores rurais utilizam a internet pelo celular. Esse índice está acima da média brasileira. Para falar um pouco sobre essa mudança de perfil do empreendedor do campo, estamos aqui com o consultor Isaías de Paulo. Boa tarde, Isaías. Boa tarde, Patrícia. Na sua avaliação, a que se deve essa mudança de perfil? Olha, Patrícia, essa mudança se deve principalmente pelo fato dos estudantes, os filhos desses empreendedores rurais, virem para a cidade grande, estudarem, fazendo faculdade, e ao retornarem para os seus lares, levarem essas novas tecnologias, como smartphone, tablet, internet. Então, eu entendo que esse é o principal vator. Essa mudança de comportamento no campo, ela tem mudado a forma como os empreendedores têm tocado o negócio e a cadeia como um todo. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, a utilização desses aplicativos, dessas tecnologias, novas tecnologias, facilitam muito a gestão do pequeno negócio, do negócio rural, do negócio na cidade, do agronegócio em si. Então, facilita a vida daquele empreendedor no campo, que ele precisa fazer a sua contagem, ele utiliza o smartphone para a sua comunicação. Então, eu entendo que facilita bastante a sua vida, a sua gestão, a gestão do seu pequeno negócio. E nesse novo cenário, como o Sebrae pode ajudar esse produtor rural? Olha, Patrícia, o Sebrae tem diversos produtos e serviços que vão ajudar. Em especial, tem um projeto chamado No Campo, com dicas de finança, dicas de marketing, dicas de administração, que vão auxiliar o empreendedor rural. Inclusive, nós temos links aí que vão dar acesso a esses produtos. Você pode acessar hoje mesmo. Obrigada, Isaías, pela sua participação. E hoje, como é sexta-feira, temos a nossa dica de filme. Para animar o seu fim de semana, sugerimos o Wall Antes do Mickey, que conta um pouco da história do Walt Disney, desde a infância até a criação do Mickey Mouse e o sucesso, enfim, toda a construção do império de Walt Disney. O filme está disponível no Netflix, então fica mais fácil encontrar. É uma boa dica de empreendedorismo, né? Com certeza, Patrícia. O Walt Disney é um exemplo de empreendedor, né? Que todos podem tomar como lição. Os seus desenhos, a sua criação, trazem bastante para o nosso aprendizado. Muito obrigada, Isaías. Bom, gente, e por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário aí embaixo que a gente responde. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Bom fim de semana! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.